A Record TV teve acesso exclusivo a essas imagens. São registros do bunker, onde os 18 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão. Sem qualquer ventilação e luz natural, eles eram vigiados, tinham os celulares confiscados e sofriam pressão para cumprir a exaustiva jornada de 12 horas. O procurador do Ministério Público do Trabalho, que acompanhou a operação da Polícia Federal em Triunfo, conta que em três décadas de serviço, nunca viu algo parecido. No primeiro momento não localizamos os trabalhadores, mas depois de alguma investigação eles foram localizados. Por que não localizamos no primeiro momento? Porque eles estavam numa espécie de bunker, que foi construído por conta de ser uma fábrica clandestina de cigarro. De um lado do bunker ficava a fábrica clandestina e do outro as camas e os quartos improvisados. Ali os 17 paraguaios e um brasileiro do estado da Bahia ficavam confinados, sem poder sair e sem comunicação com a família. Trabalhadores que estavam em média 30 dias morando e trabalhando nesse bunker, enfim, sem poder sair de lá de dentro, sem os celulares que foram confiscados logo na chegada, sem acesso à luz do sol, enfim, sem poder ter nenhum descanso, inclusive, porque trabalhavam em regime de 12 por 12, trabalhavam 12 horas e 12 horas basicamente dormiam e se alimentavam. Agora, em decisão judicial, foi determinado o bloqueio de 7 milhões e 200 mil reais do responsável pela fábrica clandestina. Este homem também é considerado foragido pela Polícia Federal. Dos valores apreendidos, cerca de 2 milhões e meio de reais serão destinados ao pagamento de direitos trabalhistas e outras indenizações dos 18 trabalhadores. O deferimento dessa liminar agora foi no sentido de pagar as verbas trabalhistas, que eles não receberam durante o contrato, eles não tinham recebido nada de salário ainda, nesse tempo todo que estavam lá. As verbas trabalhistas, a indenização pelos celulares que foram confiscados, indenização por dano moral, que sofreram, obviamente, pelas condições que estavam, e também a indenização pelo dano moral coletivo, quer dizer, pela afronta, em pleno século XXI, afronta aos princípios básicos da dignidade do trabalho, e também uma obrigação de não fazer, quer dizer, do empregador, no caso, esse líder dessa organização criminosa, não voltar a escravizar trabalhadores. Os paraguaios decidiram aguardar pelos desdobramentos em casa e voltaram ao país de origem. De acordo com a investigação, o faturamento do grupo chegava a 50 milhões de reais por mês em vendas de cigarros falsificados.